O Ministério da Justiça vai destinar R$ 2,5 milhões para a implantação de sete núcleos de atendimento à mulher. Desde 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, foram registrados 332.216 processos de mulheres vítimas da violência. A Justiça determinou 1.577 prisões preventivas e 9.715 em flagrante. Via de regra, as mulheres que procuram a defensoria ou a polícia e que relatam situações de violência doméstica, na maioria das vezes, aquela situação não é a primeira, não foi um fato isolado. Ela vem de um histórico de violência. Em todo o país, existem núcleos de atendimento especializado à mulher vítima de violência. São juizados núcleos da Defensoria Pública e promotorias do Ministério Público. Atualmente, são 104 espaços em todo o país. Em 60 municípios e 3 estados. Nos núcleos especializados, como neste da Defensoria Pública, a mulher vítima de violência pode solicitar medidas protetivas de urgência para que o agressor se mantenha afastado. Além disso, ela recebe apoio e orientações em processos criminais e de família. O Ministério da Justiça quer ampliar o número e, por isso, aprovou a destinação de R$ 2,5 milhões para sete projetos de implantação de núcleos. Cinco no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Norte e um no Piauí. Tanto nos processos criminais como nos processos cíveis e de família, as mulheres podem procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública está apta a recebê-la, elaborar essas iniciais e acompanhar o processo, tanto criminal quanto cível, nas varas de família. E quem procura atendimento também recebe apoio psicológico. Ela passa por uma entrevista e uma avaliação com a psicóloga, até para que ela se acalme e possa, na verdade, abrir os seus horizontes, para que ela fique até mais segura e consiga realmente expor os seus problemas. Então, ela passa por esse atendimento psicológico e só depois ela vem para o atendimento jurídico.